Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, estou aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito do Rambeck CY789, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiros de 50 joules, tá bom? Nessa configuração aqui. Vamos ao Rambeck. Rambeck, eu já estou utilizando ele há algum tempo. Não sou vendedor, não sou assistência técnica, sou um usuário que posso passar algumas informações para vocês. Informações mais detalhadas, entre em contato com o vendedor ou com o fabricante, tá? Estou aqui ajudando vocês. O Rambeck, ele é um equipamento que foi desenvolvido para que você possa fazer disparos de noite, você possa fazer disparos durante o dia, que você possa ter a vantagem de você fazer filmagens, a vantagem de você poder, principalmente à noite, conseguir fazer os seus abates, tá? Tanto faz de rato, tanto faz de pestes, que nem o controle do javali, que você possa fazer isso. O que eu considero uma luneta boa? É uma luneta que eu consiga colocar o alvo a 10 metros, eu consiga ler esses números, número 1, número 2, ou o que está escrito aqui, tá? No caso aqui está escrito Confederação Brasileira de Tiro Oficial. Então eu tenho que conseguir ler. Então uma luneta boa para mim é que eu consiga ler esses números em 10 metros, tá? Essa luneta aqui é uma Discovery excelente. Ela é uma 4x16. Com o Rambeck acoplado da luneta, eu consigo fazer disparos de precisão, agrupamentos com precisão. Olha aqui, esse agrupamento aqui foram 5 disparos, um dedinho, tá? Esse outro aqui eu estava praticando, dei mais de 10 disparos, estava tentando regular a luneta. Então dei mais de 10 disparos aqui, dei 2 flyers, tá bom? O que eu quero dizer? Com a luneta, eu consigo fazer disparos de precisão, e eu consigo fazer os ajustes aqui, tá? Eu consigo fazer os ajustes das torres, o ajuste vertical horizontal, sem desligar o Rambeck. Mesmo filmando, eu consigo fazer os ajustes. Então o Rambeck acoplado da luneta, você literalmente, você consegue fazer disparos de precisão em várias distâncias, durante o dia, com qualidade excepcional. E tá aqui a prova que consegui fazer um agrupamento em 10 metros aqui, muito, muito bom. O Rambeck, ele também tem uma segunda alternativa, que ele tem um retículo digital dentro dele, você consegue também fazer os ajustes de lateral, os ajustes de elevação. Você consegue utilizar ele como um red dot, consegue usar ele também como uma luneta. Só que ele tem uma deficiência. Qual é a deficiência dele? A qualidade de imagem, de nitidez, não é igual. Tá? Não é igual. Você, em 10 metros, você, por mais que você tente, você não consegue ler esses números. Você não consegue ler esse aqui, 1, 2, 3, 4. O que tá escrito aqui em cima. Você não consegue. Então ele não tem uma nitidez bacana. É problema do Rambeck? Não. Porque a tela, apesar dela ser uma das maiores telas que eu conheço, quando você coloca aqui pra filmar só no Rambeck, você não consegue uma ampliação legal. Se você colocar no zoom digital, você também não consegue uma nitidez legal. O certo seria, se ele tivesse, por exemplo, uma televisão de 30 e poucas polegadas aqui, 32 polegadas, aí você conseguiria fazer um ajuste muito fino aqui de nitidez. Infelizmente, com essa tela aqui, você não consegue fazer esse ajuste com nitidez. Mas isso é um inconveniente? É um inconveniente pra quem quer fazer disparos de precisão, agrupamentos de precisão. Esse é um inconveniente pra quem quer fazer isso ou quer filmar isso só com o Rambeck. O que você consegue retirar do Rambeck, apenas ele? É um agrupamento de um limão, que é esse aqui. Esse aqui foi feito com a Leviathan. É isso aqui. Você não consegue, muitas vezes você não consegue nem ver aonde está pegando com nitidez o chumbo. Por isso que eu utilizo muito limões aqui, quando eu estou fazendo os disparos. Eu coloco limões a 25, até lá, 40 metros, alvos maiores, eu uso aqueles alvos reativos. Por quê? Porque eu consigo ver onde está pegando. Então eu consigo fazer uma compensação com ele, eu consigo acertar. Então o agrupamento, eu estou utilizando apenas o Rambeck, é de um limão. Estou satisfeito, porque é um equipamento que custa no máximo 1.500 reais. Uma luneta com a qualidade muito superior ao Rambeck, uma luneta digital com superior ao Rambeck, você vai pagar em torno aí de 6, 7, 8, 15, 20 mil reais. Então ele me atende muito bem, acoplado na luneta com tiros de precisão. E esses tiros que eu tenho filmado para vocês, atirando em limões, atirando aqui 10 metros, eu consigo uma gravação, uma filmagem com qualidade, porém, um agrupamento de um limão. Eu não consigo realmente fazer as compensações finas, porque muitas vezes eu não vejo nem onde está pegando. Só depois do terceiro ou quarto tiro que eu começo a ver onde ele está pegando. Aí eu consigo fazer esse ajuste. Mas o agrupamento é esse aqui, é um limão a 10 metros, uma laranja em 25, e um pouquinho maior a 40. Se você vai utilizar só o Rambeck, porque o ajuste de nitidez aqui é complicado. E tem um inconveniente. Toda vez que você faz o ajuste fino aqui, ele dá uma mexida no retículo. O retículo nunca... Você ajustou o retículo aqui, você faz o ajuste fino aqui, o retículo dá uma mexidinha. Mas não abre um agrupamento. É coisa de um limão, uma laranja. Então para fazer esses vídeos que eu faço para vocês aqui, está excelente. Para quem vai fazer competição, só com o Rambeck não resolve. Tem que ser acoplado a uma luneta. Outra coisa que é um inconveniente que eu vejo no Rambeck. Se você estiver filmando, se a filmadora estiver ligada, ele estiver filmando, você não consegue fazer os ajustes lateral e de altura. Você tem que desligar, parar a filmagem, fazer um novo ajuste e voltar a filmagem. Eu não tenho paciência para isso. Eu compenso no olho. Eu dou o primeiro, o segundo disparo, vejo mais ou menos onde está pegando e faço a correção no olho. Aí depois, se eu quiser fazer outra filmagem e tal, eu venho lá e ajusto. Tanto é que muita gente tem perguntado, ah Cleber, você não mira no meio do alvo lá? Miro às vezes. Mas eu dou o primeiro disparo, vejo quando está pegando no centro, eu faço a compensação no olho. Aí a filmagem não fica legal? Fica assim, pô. É para vocês verem que eu estou acertando. Não é para vocês verem que eu sou bom de tiro. E eu não sou bom de tiro. Então o Rambeck tem esse conveniente. Se ele estiver filmando, você não consegue fazer os ajustes de lateral dele. Lateral e altura. Mas eu sempre estou conseguindo acertar os limões aqui, utilizando apenas ele. Como eu tenho muitas armas, é um saco toda vez que eu tiro de uma arma e coloco na outra, eu tenho que ficar fazendo esses ajustes. Tá? É um saco. Então eu tiro isso aqui, coloco no outro lá para fazer vídeo para vocês. Eu dou 3, 4 tiros aqui, é 10 metros, vejo mais ou menos onde está pegando e já vou compensando no olho e vou atirando. Porque eu sei que um limão a 25 metros eu vou acertar. Então o Rambeck é assim. Acoplado à luneta, você tem uma qualidade de filmagem muito boa. E acredito que à noite você também vai ter uma qualidade muito boa a tiros de longa distância com o Rambeck. Mas só o Rambeck, ele tem essas deficiências. Então não adianta você pegar um equipamento desse de R$ 1.500,00 e achar que ele vai fazer um serviço igual a uma luneta óptica. Que a nitidez da luneta é muito boa. A luneta, ela tem vários ajustes. Ela tem um ajuste de parallax aqui para deixar nítido. Tem um ajuste de zoom para você deixar nítido. E tem um ajuste aqui também do diopt aqui atrás que você também consegue regular. O Rambeck só tem o zoom máximo que você tem que deixar no máximo e travar. O ajuste de nitidez. Em 10 metros, você não consegue ler esses números. Você vai perguntar se você está feliz. Poxa vida, se eu estou feliz. Queria ter esse equipamento aqui há 10 anos atrás. Porque acertar limão a 10,25 metros, eu acerto. Tem que saber que tem algumas deficiências sim que em outras lunetas pode ser que não tenha. Por exemplo, uma luneta mais cara. Mas nesse equipamento, por esse preço, está me atendendo, estou satisfeito. Sei que eu não vou ter disparos de precisão, tipo agrupamento de um dedinho. Eu não consigo tirar com o Rambeck. Pode ser que seja eu que sou ruim. Pode. Pode ser que eu não seja trabalhar com isso aqui. Mas eu que tenho um pouco de experiência e não consigo, eu acredito que você que tem menos experiência ainda, vai ter dificuldade. Mas um limão e uma laranja a 25 metros, eu tenho certeza que você vai atirar. E se você vai colocar esse Rambeck para fazer disparos de controle de peste, à noite principalmente, tenho certeza que você vai fazer o seu abate. Agora, não, eu quero fazer um abate de um rato a 40 metros. Você vai ter que colocar na luneta, senão você não vai acertar esse rato a 40 metros. Então, a respeito dos meus vídeos anteriores, muita gente tem perguntado, Cleves, aonde você mira? Muitas vezes eu miro no centro, depois eu compenso no olho, para não ter que desligar o Rambeck e ter que fazer novo ajuste aqui no retículo. Acerto tranquilamente, não tenho dores de cabeça com isso. Lembrando que o Rambeck, uma vez você ajustado o retículo, ele não mexe mais, ele não sai do lugar. Eu espero, pessoal, que tenha ajudado vocês em esclarecer algumas dúvidas a respeito do Rambeck. Gosto demais do equipamento, utilizo ele demais da conta e vou continuar utilizando, porque ele me atende a fazer esses vídeos para vocês. Vocês também não vão me criticar se eu não acertar o alvo, porque muitas vezes não sou eu também. Mas está aí aprovado. O Rambeck com a muneta é um espetáculo. Com apenas ele, resolve o meu problema. E a caçadora está aprovada. Vocês viram o agrupamento dela a 10 metros. O agrupamento aqui a 10 metros. Para quem fala que não dá para acertar nada, no primeiro estágio com tiro de precisão com a válvula reguladora é quase um tiro dentro do outro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto